Hi everyone, aqui é o professor Marcelo com mais uma dica de inglês, ok? So, now let's go over the class. Hoje na unidade nós vamos aprender esse head better. Professor, o que significa esse head better? Esse head better fica entre o should, que é deveria, e o must, que é dever de obrigação, de responsabilidade. Em outras palavras, esse head better, vamos colocar assim que é um conselho, é uma opinião forte. Se você não cumpri-lo, você pode sofrer uma consequência, tudo bem? Então, professor, como eu traduziria? Você pode traduzir como deveria ou deve, tanto faz. Só precisa deixar muito claro para outra pessoa que se ela não seguir a sua recomendação, ela pode ter um resultado ou uma consequência negativa. Então, sempre que você ouvir ou ler head better, siga o conselho, siga a sugestão, tudo bem? Então, primeiro, they had better hurry to arrive at work on time. Então, você poderia interpretar assim, eles deveriam se apressar para chegar no trabalho na hora certa, ou eles devem se apressar para chegar no trabalho na hora certa. Então, pelo fato de eu ter usado esse head better, significa que se tal atividade não for cumprida, haverá uma consequência ou um resultado negativo. Então, vamos lá. Então, nós usamos o head better para nos referirmos ao presente, ao futuro, para falarmos de atividades que nós achamos que as pessoas deveriam fazer ou que achamos que é desejável para uma situação específica. A forma verbal é head. Geralmente, as pessoas contraem para o apóstrofo de em situações informais ou na fala. E, geralmente, ele é procedido pelo infinitivo sem o to. Ou seja, depois do head better, você tem que falar I had better go. I had better study. Depois do head better, não pode ter to, ok? Hi, again. Se você gostou desse conteúdo e precisa receber conteúdo de qualidade para os seus estudos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Uma vez que o nosso propósito é ajudar o máximo de pessoas possível, deixe seu comentário e sugestões do que você gostaria de aprender para que possamos alcançar e ajudar o máximo de pessoas possível, ok? So, thank you so much. See you next video. Bye.